Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a linha Box Games, mamãe. Oi, galerinha do YouTube. Mamãe Mandrake na área. E junto com o papai Mandrake. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o papai Mandrake. E hoje nós estamos aqui pra dançar muito junto com a cobra. Isso aí! Vamos quebrar tudo, galerinha. E se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder bem o vídeo novo e... Deixe o like, vlogs! Que noite adorável para uma caminhada. Ai, meu Deus do céu. O que é esse som? Já começou assim. Deixa que eu vou lá ver. Eu sou Mandrake. Deixa que eu me ergo. E aí, bicho? O que foi? Sai daí, xoxô, bicho. Cai fora. Ai, socorro! Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, eu virei uma cobra. Vamos lá, Sarinha. Eu virei uma cobra. E vou pegar vocês também. Virou uma cobra, papai? Vocês viraram cobra que nem eu. E você virou uma cobra. Virei! Mandrake cobra! Ai, não acredito. E vocês também virarão junto comigo. Vou virar. Tem que virar. E você? Só você que vai junto. Só a única cobra aqui que gosta de um batidão sou eu aqui. A cobra que vai até o chão. Chão, 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 chão. Mas você já está no chão. Pois é. Só eu que vou ter o chão. Ai, meu Deus do céu. Sai. Olhe. Olhe de casa. Tudo bem aí. Quem está em casa. Ai, Sarinha, eu estou com medo dessa cobra, Sarinha. Ai, mamãe, quem não está? Com medo, se junte comigo, mamãe. Ai, meu Deus. O Sarinha está vendo ele por aí? Não. Eu estou vendo vocês. Oi, menininha. Achei a menininha. Ah, caiu. Ah, muito esperto. Ai, Sarinha, ele está lá em cima. Ele falou que a menininha caiu. Eu vi a menininha caindo lá de cima. Meu Deus. Ele está lá em cima, Sarinha. Vou pegar vocês. Eu vou deixar isso daqui aqui. Oi, gente. Eu vi a mandrake, vi a Sarinha correndo. As mandrake, não. A mandrake, né? É, a Sarinha não é mandrake, não. Se bem que ela está quase virando uma. É mesmo. Não, Sarinha. Não, Sarinha. Então, Sarinha, se você não é mandrake, manda todo mundo deixar o like. Que tem gente que até agora não deixou, Sarinha. Então, eu vou contar até três de vocês. Tem que ter deixado, hein? Um, dois, e três. Deixo o like. Quem é que está com a chave rosa? Eu. Vai lá para cima. Estou indo. Será que vai dar tempo? Sarinha me tacou o veneno. Oi, mandrake. Eu vou te pegar, mamãe? A Pri, Sarinha. Oi, mamãe. Meu Deus. E agora, Sarinha? Eu estou preta. Oi, Sarinha. Peguei a Sarinha. Ah, não. Ai, Sarinha, agora torci para a mamãe. É, aspecta aí agora eu pego a da mamãe mandrake, Sarinha. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com medo, Sarinha. Eu estou com muito medo. Sarinha, você acha que eu posso ir aqui? Não, não é a menina, né? A menina também foi salva. Expecta, Sarinha, me ajuda. Eu estou te expectando. Não, expecta, o papai cobra para ver se eu posso ir nesse lugar aqui. Ele está embaixo. Ele está embaixo. Está em cima ou é onde? Não sei não, papai. Muito interessante. Ele subiu, Sarinha, me conta. Não, ele está fingindo que vai subir. Sarinha, não seja caguete. Agora ele está indo, ele está indo até aí. Tá? Na verdade, a gente está te esperando. Ele colocou uma trope lá no quarto aberto. Está lá em cima. Ai, meu Deus, como que eu vou descer desse lugar, gente? Desce logo, desce, desce. Como? Ele subiu. Ele está lá em cima. Eu estou lá em cima. Então, como que eu vou? Como que eu vou descer, Sarinha? Mas ele já sabe que você não está aí em cima. Porque ele já foi em todos os escóvores. Está por aqui, né, mamãe? Ai, meu Deus, Sarinha. Acho que me engana, né, mamãe? Eu sou muito esperta. Eu deixei a chave branca lá em cima da mesa, porque ia ficar perto da saída. Sarinha, a Mandrake é muito mais esperta que a cobra. É mesmo, Mandrake? É, isso mesmo. Então, vem cá, Mandrake. Pode deixar a chave branca. Me dê um abraço. Precisa ainda do negócio. Não corre, Mandrake. Cadê a menininha? A menininha já conhece. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu estou frita. Só está, mamãe Mandrake, Sarinha? Sei, eu aceito. Está, só. Ah, então, e a mamãe? Vem cá, mamãe. Sarinha, ele vai acabar me pegando, Sarinha. Não sou o vizé. Não corre. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Agora, na dança do Mandrake, ninguém vai ficar de fora. Deixa, homem. Esquece de mim. Vem cá, mamãe. Na dança do cobra, né? Porque a mamãe já é Mandrake. Na dança da cobra Mandrake, ninguém vai ficar de fora. Não é, Sarinha? Nem a Sarinha não ficou de fora. Cadê ela? Papai, ela está aí. Ah, ai, 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 Porque você não foi para o outro lado. Eu sou terrível. Ah, não. Que noite adorável para uma caminhada. É verdade. Ai, adorável para um quebra-quebra. E espere o que esse som vai. Que barulho de sugestão é esse, gente? Eu vou lá, Chica. Vai lá, Sarinha, mostra que você é Mandrake. Vai não, Sarinha, eu não sou Mandrake, mas eu tenho o adjetivo. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Sarinha. Ai, meu Deus, papai, agora a Sarinha virou uma cobra. Meu Deus do céu, que cobra. Estamos fritos. Estamos lascados. Já ouviram falar, a cobra albina da cabeça doida... Na cobra albina da cabeça de Maria Chiquinha. Nossa. A cobra albina da cabeça da Maria Chiquinha. Eu confissaria Essa cobra deve ser terrível Meu Deus, que cobra sinistra Muito sinistra Ai, ai, ai Ai, papai, estamos fritos Eu tô querendo saber onde usar essas chaves Papai, essa daí que você pegou Não serve pra lugar nenhum, não serve pra nada E essa outra? Se for a cinza É a cinza que você pegou, papai? Porque ela usa lá em cima, no cofre Meu Deus do céu, gente É a cinza não, Sarinha Ah, tá Eu sou uma cobra muito gentil Mas talvez sou bem maliciosa Ai, Sarinha Não seja maliciosa, Sarinha Papai, você viu a cobra, não A chave rosa? Não vi, mamãe Não viu? Você também não vê nada Já era o papai Era uma vez o papai Vou pegar o papai Ai, ela tá aqui, papai Corre Ai, mamãe Ai, mamãe Ai, mamãe Você botou a abelina, mamãe Mas a gente se enganou, mamãe Pra que ela tava lá Eu pensei, eu vi Eu falei que eu vi coisas Ela não pegou Sabe que você não tava lá, não? A gente tava antes Aô? Papai, eu vi coisas Mamãe, você me enganou, mamãe Eu também saí correndo Gente, eu não entendi nada Me levou pra sair e me comer A gente foi correndo de encontro a ela Virei comidinha de cobra Gente, que loucura Pareceu até um ratinho Nossa, mamãe Te peguei Hoje, papai Deixa você me avisar que ela tava vindo atrás de mim Eu nem sabia que tava aí Pega aí todo mundo Que noite adorável Para uma caminhada Ai, ai, Bob Você tem que virar um mandrake, hein? Só fala isso, hein? Mas essa noite tá muito adorável Espera aí O que é? O que é esse som? O som é esse? Ah Vai lá, mamãe Eu vou checar E esse que eu gosto da mamãe Ela é mandrake me erra Vamos lá chegar Eu vou lá olhar Mamãe Mamãe Não Vamos lá, Sarinha Vamos escapar dessa mandrake Cobra Meu Deus do céu Não pega a rosa Gente O que não vai servir agora? Vocês já viram cobra com óculos? Sou eu Já vi Cobra de óculos Hã? Você não usa óculos? Eu uso sim Eu sou mandrake Eu uso meu óculos Ah, tá Como que o nome é Juliette? É o nome do meu óculos é Juliette Não, mamãe, mamãe O que? O que é isso? Vocês estão por fora Vocês não entendem nada de mandrake mesmo, hein? Nem conhecem a minha Juliette Eu? Eu, hein? Fala sério Eu, hein? É o que digo Ai, meu Deus Ela já chegou Me pegou Que isso, mamãe? Papai, você correu na minha direção Não surgiu do nada, mamãe Meu Deus do céu Poxa, avisa Poxa, gente, não tem chave amarela Ih, Sarinha tá perdida, gente Tadinha Tadinha Cuidado, Sarinha Gente, não tem chave amarela Não tem Eu vou pegar a Sarinha Nossa, coitada A vida dela foi tão curta Meu Deus A minha foi a mais curta ainda Meu Deus A chave amarela, Sarinha Aí, isso, aí, Sarinha Sarinha aqui, Sarinha Pode dar uma mandrake Pra onde ela foi, papai? Me conta Não, eu vou contar não E ela entrou aqui, né? Eu sei que ela não faz isso comigo, mas Cadê ela, papai? Não posso contar? Não posso contar? Mas não posso Você não é mandrake que nem eu, não? Você me matou? Mas foi sem querer Foi sem querer Eu ia te poupar Só ia pegar a Sarinha Mandrake não mata outro mandrake, não Mas... Papai, ela tá subindo ou tá descendo? Tá lá embaixo Não fala, papai Não fala Não fala, papai Papai, ela tá onde? Tá lá em cima? Me fala Tá lá em cima Tá lá em cima mesmo Ela vai passar por aqui Eu tenho certeza Eu vou ficar aqui E vou montar uma emboscada pra ela Pode descer, Sarinha Vou montar uma emboscada Cadê ela, papai? Ali! Eu vi! Achei a hitbox A hitbox Que noite adorável pra uma caminhada Isso aí, Bob Rebola bem Bateu o chão, hein, Bob Não, eu acho nada adorável Que barulho é esse? Ei, espere O que é esse som? Vai lá, Mandrake, papai Ah, deixa eu comigo Esse Bob é muito duro Nem sabe descer o teu chão É, vai lá, papai Ei, ei, bicho Show, show, bicho O que é o Mandrake que tá falando, rapaz? Ai, socorro Ah, esse papai grita muito Ah, é? Vocês vão ver porque o meu grito muito Vocês vão gritar também Olha Eu agora sou o Mandrake Cobra Uhul Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo desse Mandrake Cobra, Sarinha E eu? Eu não Eu agora não saio do chão Ih Eu não preciso mais descer até o chão Eu já fico no chão É mesmo, é verdade Mas eu não quero saber de viver assim, não O que? Vai viver no chão, não Eu não quero saber de ser cobra, não Ah, então vai virar comida de cobra Sair Tô chegando na área Vou entrar Por lá de casa Quem está em casa Fale comigo, galera Cadê vocês? Ai, meu Deus Ah Oi, Sarinha Oi Você tá aí, Sarinha? Vem cá, Sarinha Ah Ah, então volta aqui, Sarinha Meu Ih Ih Cadê a mamãe Mandrake? Eu não tô vendo até agora Mas tá coxaginhosa Eu subi Sobe lá, mãe Mas ele tá lá em cima Sobe Mas eu vi ele subindo Pode subir, pode subir Não Pode subir Ah, tá bom, tá bom, tá bom Pode subir Tá bom, tá bom Tá bom Entendi, Sarinha Eu me entendi agora, Sarinha Cadê vocês? Olha vocês Ai, ele tá atrás Ele tá atrás Oi, Sarinha Ai Que coisa feitoreta é essa? Jogou na minha cara Ê Ai, eu tô ficando nervoso Continue Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos sair Eu vou pegar vocês, Sarinha E mamãe Vocês me pagam Ai Vamos, Sarinha Vamos escapar, Sarinha Vamos escapar Cadê vocês? Não, ainda falta muito pra escapar Mas eu já me empolguei Cadê, mamãe Cadê, Sarinha? Eu já me empolguei Entendeu? Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês escaparam e me deixaram pra trás A gente não escapou ainda não, papai Não, então tá bom Vou pegar agora Ainda falta muito Sarinha, você pegou a chave rosa Não, eu tava com você Ai, perdi a chave rosa Tá, mas eu sei onde ela tá Mamãe Ah, não Ele tá atrás de mim, Sarinha Vamos ver, mamãe Bela Ai, meu Deus Tô frita Vem cá Eu vou lá tentar pegar a chave rosa Tá bom, Sarinha? Tá bom Só que eu não tenho problema Eu não sei onde tá Não sabe, mamãe? Não, não sei Eu vou te mostrar Vem aqui, mamãe Vou pegar a chave rosa Não Ai, mamãe Me pegou, Sarinha Eu tava com a chave rosa na mão Ninguém escapa agora Ai Eu vou expectar, Sarinha E vou te ajudar, tá bom? Oi, Sarinha Oi, Sarinha Oi, Sarinha Isso aí, Sarinha Que coisa fedoreta Ah, Sarinha tava aí a chave Mas eu morri Já abriu o negócio aqui? Não Ai, estou congelada Estou tonto Você precisa achar a chave rosa Não Eu sei onde tá a chave rosa Esse negócio Eu tô falando do machado Já abriu com esse machado? Já Só falta a chave rosa agora Ai, meu Deus Mas você sabe onde tá a chave rosa, Sarinha? Bom, sabia Até você pegar Então Isso que eu tô falando Agora você não sabe mais Porque eu morri E a chave rosa foi parar em outro lugar Eu não sei onde tá a Sarinha Mas, Sarinha Pode ir aí Pode ir aí Eu tô expectando pra você, tá bom? Não, expecta não Ah, tem aqui também Eu achei a chave rosa Eu abri, Sarinha Tá bom Eu achei a chave rosa Achou? Achei Sarinha, entra aí Abre porta e Sarinha Entra aí Eu não posso Eu não posso atravessar aqui Meu Deus Vai, vai pro quarto O quarto Fui presa Ah, vou lá pegar Eu tenho que ir lá Não Vai, sai da porta Tô chegando Vai Ai, fui presa de novo Meu Deus Mas, tá bom Peguei a Sarinha Gente Mas, então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Boxe e tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau, pessoal Até a próxima Tchau 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 Sarinha Blocks Games É pura emoção Sarinha Blocks Games É o canal da diversão Sarinha Blocks Games E não se esqueçam de se inscrever no canal